Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo, diferentemente de outros, não vai ser um gameplay apenas Eu vou estar trazendo aqui para vocês um assunto que vem criando bastante polêmica já há algum tempo Principalmente na comunidade europeia E Titio foi tomando conhecimento e eu acho muito importante estar trazendo isso para a comunidade brasileira Pois eu acredito que o assunto seja de interesse da grande maioria E principalmente daquelas pessoas que possuem tanques de matchmaking preferencial Esse assunto todo veio realmente me chamar a atenção Quando eu vi que o Mark GFL, o antigo Engine Jedi Criador de conteúdos europeu, deixou o programa E fez um vídeo aí, bem chateado com a Wargaming Ou com a situação que a Wargaming está criando a respeito desses tanques de matchmaking preferencial Para quem não conhece, o Mark é um cara bem educado É um cara muito honesto nas suas reviews E com certeza deve ser aí uma pessoa muito bacana, muito direita Eu desconfio até que ele possa ter sido um pouco precipitado Nessa tomada de decisão em estar deixando o cenário de World of Tanks Na verdade não deixando o cenário de World of Tanks Mas sim a parceria com a Wargaming Conforme vocês podem ver aí Ele fez alguns vídeos E um desses vídeos Ele está explicando a respeito do matchmaking preferencial Então, acabando E ele fez aí um vídeo questionando Se a Wargaming realmente ela respeita o consumidor que ela tem Desde o dia 18 do 5 A Wargaming lançou aqui esse artigo Aperfeiçoando Premium Preferenciais Onde ela está explanando O porquê de estar removendo os tanques de matchmaking preferencial E o que levou ela a fazer isso O porquê que ela vai estar alterando esses tanques O primeiro da lista foi o KV-5 Conforme vocês podem ver aí Ele teve algumas características bufadas Outras levaram algum tipo de nerf Mas a grande verdade é que o tanque Teve aí praticamente os seus status todos alterados Para tentar deixar ele mais competitivo Para poder conseguir jogar nesse sistema de 3-5-7 Eu devo admitir que eu fiquei aí um pouco surpreso Com essa decisão de alteração de tanques premium da Wargaming Para quem não sabe eu crio conteúdos já dos jogos da Wargaming Comecei no World of Airships Então eu venho fazendo parte do grupo de criadores de conteúdo E uma coisa que eu aprendi desde cedo é que a Wargaming Ela não altera os produtos premium Porque justamente isso aí infringe em leis de diversos países O Brasil, não muito diferente Conforme vocês estão vendo aí Tem uma orientação do PROCON São Paulo A respeito do que? O que fazer quando recebo produto diferente do oferecido no site pelo fornecedor? E ele explica aqui exatamente que está infringindo o código 35 de defesa do consumidor E nesse caso o consumidor ele tem alternativa a sua livre escolha Ou seja, é do consumidor a escolha e não da empresa Ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade Ela pode aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente Ou ela pode rescindir o contrato com direito a restituição de contia Eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e as perdas e danos Ou seja, quando eu disse que o Mark foi um pouco precipitado em estar deixando o grupo de criadores de conteúdo Por que eu falei isso? Porque o Wargaming ainda não bateu o martelo Essas alterações ainda não foram feitas E caso sejam feitas Elas vão estar influenciando diretamente no produto Que é o que? Ela vai estar alterando a característica principal Matchmaking preferencial Se não tem matchmaking preferencial Não é o produto que eu comprei Então um IS6 tem matchmaking preferencial Um Defender não tem Não adianta você deixar o meu IS6 Igual um Defender que quando eu comprei O que eu queria era o matchmaking preferencial Eu não queria o tanque com a característica do Defender Ou seja, isso aí no Brasil Agora você imagina isso aí no mundo todo Quantas pessoas podem estar entrando com o processo contra o Wargaming E pode estar solicitando o seu dinheiro de volta Eu acho que a Wargaming talvez repense bastante nessa tomada de decisão Por enquanto, conforme eu falei Foi, creio eu, que tenha sido aí Um plano E ela está estudando E eu acredito que esse vídeo Vai estar sendo visto aí Por bastante gente Então pessoal Quem tem seus tanques aí de matchmaking preferencial Deixa aí no comentário O que você acha a respeito dessa situação Você se sente confortável com isso? Você vai acatar a isso? Ou isso aí realmente agride aquilo que você procurava? Não tem problema pra você? Ótimo Mas se tem Deixa aí no comentário Ou se não tem Deixa no comentário também O que vocês acham E falando um pouquinho aqui A respeito dos tanques de matchmaking preferencial Conforme eu tinha falado Vamos dar continuidade no vídeo E ver o que tem mais aqui pela frente Porque a gente vai falar um pouquinho mais Agora a respeito de matchmaking E crítica do mesmo Não apenas o Mark Mas também o Circon Que é um parceiro aí do Mark Também companheiro de clã E criador de conteúdos europeu Todos os dois fizeram algumas explanações E observações a respeito Dessa remoção de tanques de matchmaking preferencial E o Circon Ele foi muito além Ele fez um vídeo muito bacana Esse hunt E na verdade Esse não foi aí O primeiro vídeo do Circon Criticando o sistema 357 Em dezembro de 2017 Eu trouxe esse vídeo no fórum Teve participação aí De bastante gente Mas eu acredito que agora Com essa alteração Do sistema de tanques De matchmaking preferencial Toda essa coisa Veio mais à tona Novamente a respeito Desse sistema de matchmaking Que ao meu ver Realmente precisa ser alterado O vídeo do Circon É um vídeo meio longo Eu ia estar explicando ponto a ponto O que ele falou Mas eu prefiro estar debatendo a opinião dele Com a minha E realmente a gente concorda Em muita coisa Primeiro de tudo Ele rebate o sistema 357 Que a Wargaming fala Que é por causa da Diversidade de tanques E ele cita World of Tanks Tem mais de 400 tanques Não precisa de ser 2 tiers acima Ou 2 tiers abaixo Para que tenha uma variedade de tanques Afinal de contas A grande maioria dos tanques Se encontram ali no tier 8 E em sua grande maioria São tanques premium Então Essa história de diversidade Realmente Ninguém precisa de tanta diversidade A gente precisa de mais balanceamento Ele toca no assunto Challenge Ou seja Desafio Você jogando de bottom tier Contra 2 tiers acima Dificilmente você vai conseguir Fazer uma boa partida Uma excelente partida É claro Que quando você consegue Carregar uma partida 2 tiers acima É muito compensador Para você Mas Em sua grande maioria Vai ser complicado Principalmente Vamos supor Um tier 7 Enfrentando um tier 9 E esse tier 9 For uma pessoa Que saiba jogar direitinho Com certeza Ele vai conseguir Carregar a partida E nada do que você faça Vai alterar Esse resultado Afinal de contas Você é Bottom tier Ele fala também A respeito De você ser O top tier Muitas vezes Ser top tier A partida Fica muito fácil Ou fica muito rápida Então Até mesmo Para aqueles caras Que estão farmando marca Estão correndo atrás De pegar uma terceira marca Quando cai Em uma partida Dois tiers Abaixo Você fica As partidas São tão rápidas Que você não consegue Fazer damage Não consegue Se sair bem E isso aí Termina prejudicando A sua marca Você pega um tanque Do tier 7 Que dá dois tiros Num tier 5 O tier 5 morreu Acabou Acabou o damage Para você Não tem muito O que você fazer Falando também A respeito de você Olhar aquele tanque maior O tanque Top tier Isso aí Te inspirar A querer upar O tanque É muito bacana Você saber Que tem lá O tanque do tier 10 Você jogando Com um tier 8 Mas ao mesmo tempo Você sendo massacrado Você não fica Admirando esse tanque Que você está Enfrentando Com certeza Isso aí Eu acho que Muito mais Desestimula A pessoa A jogar O jogo Do que Estimula Ela a tentar Chegar Para pegar Aquele tanque Lá na frente Ele fala A respeito Do tempo De fila Kill e times Então O tempo De fila Não interessa Se for Para você Pegar um jogo Balanceado Ele cita Que não se importaria Esperar um minuto Ou dois Para estar jogando Uma partida Balanceada E a gente Naturalmente Já encontra isso Hoje no latã A baixa população Chega em 2300 2500 No pico Horário de pico Então Com certeza Isso aí Estaria influenciando O tempo De fila Talvez Aumentasse Mais um pouco Ou não Talvez Estimulasse Mais as pessoas A estarem jogando Outros Tangers Que não Apenas o tier 9 E o tier 10 E aquelas pessoas Que estão fugindo Do tier 8 Eu deixo aqui Até uma observação Não tem nada a ver Com o vídeo O modo front line Creio eu Que tenha sido Muito bem aceito Porque muitas pessoas Tiraram o seu tier 8 Da garagem O seu tanque premium Da garagem Para poder jogar Em igualdade Com os outros Afinal de contas Lá É todo mundo Tier 8 E ninguém Tem essa vantagem Absurda Ele fala sobre O balanceamento De heavy tanks Que ultimamente Tem sido introduzido Muitos tanques Pesados Tá E Você jogar Com um tier 8 Você pega Nem que seja Um Um loey Para enfrentar Um tier 10 Muitas vezes Você não vai conseguir Furar Assim como um tier 6 Como é que um tier 6 Consegue furar um VK100 Como é que um tier 6 Consegue furar um horror Ou como é que um tier 6 Consegue furar um defender Ou seja Os tanques De bottom tier Reves Eles ficam Completamente Inutilizados É tanque Para farm Para o adversário Isso aí Você já sabe Tanto é Que ele nem sabe O que faz Você pega Um Tiger 1 O que você vai fazer Numa partida Entendeu Enfrentando Dois tiers acima Todo mundo Vai te furar Do jeito Que você tiver Então isso aí É muito problemático Outra coisa Que ele fala aí É a respeito De platons Você E Realmente Você Eu concordo Com eles E eu não precisava Nem estar dizendo isso Afinal de contas Vocês me veem Jogando poucas vezes Em platon E eu sempre falo O porquê Platon Faz você demorar Na sua fila Porque o matchmaking Parece que encontra A pior situação possível Para você E isso aí Termina fazendo Que a sua diversão Com o seu camarada Seja aí Uma coisa ruim Para você Ou seja Você está jogando Um jogo online Que é para jogar Com outras pessoas E você evita De jogar com outras pessoas Porque o jogo Passa a te prejudicar Ou seja O seu fator Diversão Foi embora Por rala Abaixo E você termina aí Eu particularmente Evito jogar em platon Porque eu prefiro Não ser prejudicado Pelo matchmaking E se você estiver Jogando tier 8 Com certeza Você vai cair Como bottom tier Eu trouxe esse vídeo Aqui por dois motivos Um deles É uma coisa rara Para mim acontecer Você jogando Bottom tier E conseguir ficar Em top damage Numa partida Dois tiers acima Mas Conforme eu falei Anteriormente Isso aí Pode acontecer E a outra coisa É a skin Desse tanquinho Que foi oferecida A skin do Warhammer 40 mil Eu não tinha trazido Ainda o vídeo Desse tanque E Por que Eu estou trazendo Agora Porque O sistema de skin É o melhor Sistema Que uma empresa Tem de poder Estar arrecadando Fundos Ou seja Estar conseguindo Vender Sem precisar De estar Mexendo No balanceamento Ou seja Se você gosta Da skin Você vai lá Compra Isso aí Funciona Em diversos jogos Eu não preciso Estar citando O nome De outros jogos Mas o sistema De skin Por mais que Pareça uma besteira Para muitas pessoas O visual É importante Então A adição De você Colocar skin No jogo Isso aí Pode trazer Dinheiro Para a empresa E Sem necessariamente Você precisar De prejudicar O balanceamento Do jogo Lançando Lançando Diversos Tanques Um Mais OP Do que O outro Conforme A Wargaming Tem feito E ela Tem sido Criticada Por muitos Ainda Para finalizar Aqui Sobre Esse assunto Por que Eu estou Trazendo Isso Para vocês Poxa Tidil Tu está Falando Aí Você pode Ser Prejudicado Pessoal Eu não Sou funcionário Da Wargaming E Os criadores De conteúdo Tem livre Arbítrio Para estar Tecendo Opinião Eu não Estou Aqui Esculachando Eu não Estou Utilizando Palavras De baixo Calão Feito A gente Já viu Isso aí Ocorrer Com outros Criadores De conteúdo Que Foram Sim Punidos O que Eu estou Efetuando É uma crítica A um sistema Que a Wargaming Implementou E eu estou Tentando Fazer O que Ajudar Com que as pessoas Não sejam Prejudicadas Ou Futuramente Possam Estar Trazendo Algum processo Para dentro Da empresa O que eu costumo Dizer Eu crio Conteúdos Eu não Ganho Dinheiro Com isso O que Eu ganho Muito É satisfação Pessoal E é claro Eu jogo Esse jogo Eu gosto Muito Desse jogo Eu quero Ver o jogo Indo para frente Eu quero Ver o jogo Evoluir Ou seja O que eu puder Fazer para estar Ajudando O game E a comunidade BR Cetil Vai estar Aqui Tentando O seu melhor E de certa Forma Eu ainda sou Grato A Wargaming Por me ceder Essa oportunidade E até então Eu nunca tive Problemas Com Wargaming Não acredito Que esse vídeo Vá me trazer Problemas Com Wargaming O que eu quero É trazer Isso que está Ocorrendo Para a nossa Comunidade Brasileira Já que Ninguém Fez isso Talvez Muitas pessoas Já estejam Falando Sobre isso Nos seus grupos Nos seus discórdios Nos seus clãs E Ninguém Chegou para Apontar Ou colocou Lá no fórum Pelo menos Eu não tenho visto Eu sei que Muita gente Critica A respeito Do sistema De matchmaking Mas a respeito De alteração Dos tanques De matchmaking Preferencial Eu no caso Não vi Ninguém Eu conversando Com outras pessoas E a solução Que eu encontraria Para tudo isso Que está ocorrendo Seria qual Primeira delas Seria É lógico A mudança De matchmaking Para mais um Menos um O circon Ele foi muito Pontual Nas colocações Que ele fez Do porque Esse sistema Prejudica Ao jogo A gente sabe Que o range of tanks A gente gosta De jogar ele Mas Muitas vezes Ele chega A ser desleal Com a gente Eu não vou nem Tocar no assunto RNG Eu vou tocar No assunto Hoje Matchmaking Tá Não vou estar Falando aqui Do RNG Que é outra coisa Que eu acho Que também É muito Poderia ser menor Mas Focando aqui Na questão Do matchmaking Como seria isso Você coloca O matchmaking Mais um Menos um E os tanques De matchmaking Preferencial Qual seria A solução Para eles A Wargaming No caso Não precisaria Estar alterando Os status Dele Bastava colocar Com que Todo tanque De matchmaking Preferencial Fosse Top Tire Se hoje Eles podem Encontrar No máximo Um tire Acima Sendo que A diferença É de dois A diferença Sendo de um Não vai ter Diferença De encontrar Um outro Tank Isso Isso Seria Vantajoso Para o Tank De matchmaking Preferencial Jogar Contra Um Tire A Macho Mas Ainda Assim A gente Sabe Que ele Teria Certo Tipo De Problema Enfrentando Os Tanques Dos Outros Tires A Outra Solução Seria O Que Partidas Todas Elas Do Mesmo Tire O Sistema 15 Ou O Sistema 5 Barra 10 Seja Lá O Que For Mas Não Continuar Com Esse Sistema 357 Que Esse Sistema A Gente Acabou De A Experiência De Mais Um Menos Um Isso No Grind De Tank Se Torna Uma Coisa Muito Mais Tranquila E Outra Coisa Que Eu Não Citei No Vídeo É Que Além De Ter Essa Diferença De Dois Tires Acima A Gente Sabe Muitas Vezes Que Quem Está Grindando A Linha Entra Com Tank Stock Então Muitas Vezes Está Lá Com Teu Tank Do Tier 7 Enfrentando Tanques Do Tier 9 Utilizando Ainda Um Canhão Do Tier 6 Ou Seja É Outro Fator Ainda Que Prejudica Ainda Mais A Experiência Dos Jogadores Enquanto O Cara Não Está Com Tank Dele Full Ele Está Ainda Mais Prejudicado Eu Acredito Que Se A Game Fizesse Isso Com Certeza Ia Está Melhorando Muito A Experiência Dos Jogadores Muita Gente Fala Que Ela Não Faz Isso Justamente Para Os Players Terem Que Spamar Cada Vez Mais Gold Cada Vez Mais Munição Premium E A Wargaming Já Falou Que Ela Tem A Intenção De Estar Alterando Isso Aí Eu Acho Que Tudo Isso Poderia Ser Feito Num Pacote Só Matchmaking Mais Um Menos Um E Alterar Os Preços De Munição Premium Assim Como Você Também Alterar O Que Alterar O Damage Baixa O Damage E A Pessoa Vai Ter A Opção De Estar Escolhendo Qual Tipo De Munição Ela Quer Levar Ela Vai Pagar O Mesmo Preço Pelas Munições Dela E Ela Vai Optar Em Certeza É O Mais Justo A Se Estar Colocando E Eu Sei Que Eu Estou Falando Agora De Munição E Não Tinha Tocado Nesse Assunto Até Então Mas Também É Uma Coisa Que Deve Se Levar Em Consideração Porque A Gente Sabe Muita Gente Gasta Crédito Gasta Gold Com Munição Premium Para Utilizar Munição De Maior Penetração E Isso Também Faz Parte De Condições De Ter Uma Conta Premium Quem Não Tem Condições De Estar Pagando Munição Premium Tem Sim Uma Experiência De Jogo Abaixo Daqueles Players Que Conseguem Então Eu Espero Que A Wargaming Analise Com Carinho Esse Vídeo Eu Espero Que Vocês Deixem Nos Comentários Vocês Acham Que O Matchmaking Mais Um Vai Ficar Bacana Vocês Concordam Com Isso Ou Não Com Matchmaking Mais Um Menos Um Tanque Premium Sendo Sempre Top Tire Isso Aí Ficaria Ok Para Vocês Não Teria Problema Deixem Aí Nos Comentários Eu Espero Que Vocês Tenham Curtido O Vídeo Peço Por Gentileza Compartilhem O Vídeo Quanto Mais Pessoas Assistirem Esse Vídeo Quanto Mais Pessoas Colocarem Nos Comentários A Sua Opinião Tenha Certeza Que A Wargaming Vai Olhar Esse Vídeo Vai Olhar Esses Comentários Então Não Deixe De Partilhar Esse Vídeo Não Deixe De Participar Dos Comentários E Titio Black Vai Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Curtido Se